Oi gente, o vídeo de hoje é sobre a minha faculdade de cinema e sobre o que se trata a faculdade de cinema, o que a gente aprende lá e como eu cheguei a essa conclusão de que eu queria fazer cinema que momento da minha vida foi isso então vamos começar pelo começo e já se inscrevam no canal, deixem um like se vocês não são inscritos, se inscrevam já vamos lá, eu era uma criança muito introvertida muito comunicativa, hiperativa era o tipo de criança que queria fazer piadinha pros amigos rirem gostava de chamar atenção então esse sempre foi o meu perfil e minha mãe sempre me colocou pra fazer atividades tipo, eu comecei na dança, aí eu fiz teatro fiz seis meses de acrobacia aérea tipo, sempre gostei muito do lado da arte essas coisas mais voltadas pra arte, sabe? essa foi minha infância e aí quando eu cresci, cresci né? eu comecei a pensar no que eu queria ser como profissão o que eu queria fazer de profissão o que eu queria estudar na faculdade e isso nunca foi uma coisa muito clara na minha cabeça eu achava que eu queria arquitetura até um certo ponto da minha vida eu achava que eu queria ser arquiteta e fazer casa e design de interiores esse tipo de coisa e aí meus pais, lógico, sempre me apoiaram mas hoje em dia minha mãe até fala que tipo assim ela achava que não era exatamente o que tinha a ver comigo mas enfim até o segundo ano do ensino médio eu achava que eu queria fazer arquitetura prestei vestibular treineiro até pra arquitetura passei numa faculdade era só treineiro então, enfim mas aí quando chegou no terceirão que é o último ano do ensino médio que é aquele momento tipo tenso que você tem que saber o que você quer fazer da vida é cobrança de todo lado da escola, da família dos amigos enfim você começa a pensar muito mais seriamente nesse assunto eu acho, sabe? eu sempre falei que eu queria fazer arquitetura como um escape assim eu acho que eu nunca tinha parado pra pensar realmente tipo, ah, eu quero realmente trabalhar com isso eu acho que era só uma resposta fácil que eu dava pras pessoas quando elas me perguntavam o que eu queria fazer e aí no ensino médio eu lembro que eu criei meu canal na metade do meu terceirão junho de 2015 e aí eu comecei a mexer um pouco mais com essa área de audiovisual e tal sempre gostei disso sempre me gravei quando eu era pequena eu sempre tipo pegava câmera e fazia qualquer coisa meus pais têm meus vídeos até hoje tipo, quando eles saiam de casa eu pegava câmera e me gravava fazendo qualquer coisa, sabe? tenho aí uns vídeos perdidos no YouTube mas isso daí não vem ao caso e aí eu comecei a pensar que eu pudesse levar isso como profissão só que eu pensava assim em várias opções e nunca pensava no curso de cinema, sabe? eu pensava tipo ah, posso fazer publicidade que assim tem um pouco dessa área mas nunca tinha me vindo na minha cabeça tipo, fazer cinema eu acho que eu vi em alguma entrevista de alguém ou não sei no YouTube mesmo alguém falando que queria fazer cinema e aí eu parei pra pensar poxa, eu acho que tem a ver comigo assim, eu acho que tem a ver com o que eu gosto tem a ver com o que eu já faço e posso tipo aperfeiçoar e tal foi aí que eu decidi que eu queria fazer cinema isso daí foi na metade do meu terceirão eu lembro que eu prestei vestibular pra arquitetura na metade do meu terceirão ainda como treineiro passei e aí no final do terceirão eu já prestei pra cinema e também pra publicidade prestei pras duas passei pras duas mas aí eu decidi fazer cinema justamente por achar que tinha um pouco era um pouco mais completo pro que eu queria, sabe? bom gente uma dúvida que muitas pessoas também têm e principalmente assim quando eu tô conversando com os meus amigos a gente sempre chega nesse assunto que é a aceitação dos meus pais com relação a eu fazer cinema, né? quando eu cheguei pra eles e falei gente, eu quero fazer cinema qual foi a reação deles? isso é uma coisa muito positiva pra mim porque graças a Deus meus pais sempre me apoiaram naquilo que eu queria fazer então a partir do momento que eles veem que é uma coisa que eu quero que eu não tô tipo sendo influenciada por ninguém que isso é uma coisa que vem de mim e que tá também na minha personalidade eles vão me apoiar não só como profissão às vezes numa ideia que eu tenho ou no que eu quero estudar enfim eles me apoiam então até quando eu eu mudei de arquitetura pra cinema eu falei pros meus pais assim cara eu acho que eu quero fazer cinema e tal mas eu tenho vergonha de falar quando os meus professores perguntam sabe no ensino médio eu estudei num colégio tipo um cursinho pré-vestibular então eram muito focados assim pra pra medicina esses cursos um pouco mais concorridos então os professores geralmente passavam na minha sala e perguntavam tipo ah quem quer fazer medicina e daí metade da sala levantava a mão quando meus professores perguntavam pra mim o que eu queria fazer eu falava que eu ainda queria arquitetura porque eu tinha um pouco de receio do que eles iam pensar tipo assim nossa você tá num colégio pré-vestibular uma preparação né um cursinho pré-vestibular pra fazer cinema mesmo depois de um tempo que eu já tinha escolhido fazer cinema eu continuava falando pras pessoas que eu queria arquitetura justamente por ter esse receio um dia eu lembro assim certinho a gente tava sentada na mesa de jantar e aí eu falei isso pros meus pais e minha mãe falou assim filha você não tem que ter medo do que você quer ser você não tem que inventar que você ainda quer arquitetura por medo do que as pessoas vão te dizer você sabe o que você quer você sabe que você tem assim jeito você leva jeito pra isso como é um curso novo um curso que não é tão conhecido não é tão disputado e tal é... talvez aconteça mesmo mas tipo você não tem que fingir que você quer outra coisa pra se adequar ao que a galera geralmente quer isso me incentivou muito também a começar a assumir o que eu queria sabe então a partir desse dia eu comecei a falar pra todo mundo que eu queria fazer cinema que era isso mesmo que eu ia fazer e eu me surpreendi muito assim porque quando eu falava isso as pessoas falavam nossa tem tudo a ver com você sabe elas não falavam uma coisa negativa uma coisa que me desmotivava o apoio dos meus pais eu sempre tive e inclusive foi muito bom falar pra eles o que eu queria de verdade porque eles chegaram pra mim e falaram assim cara a gente sempre soube que você ia pra uma área de comunicação uma área que tenha mais a ver com a sua personalidade então eles sempre me apoiaram sabendo que era aquilo que eu queria eles iam me apoiar sabe foi aí que eu decidi fazer cinema e aí a primeira pergunta que tipo assim todo mundo faz minha família meus amigos todo mundo que eu falo que faço cinema todo mundo todo mundo todo mundo é tipo unânime todo mundo pergunta tá você quer ser atriz e não gente a faculdade de cinema ela não é pra formar ator e nem atriz ela é muito mais técnica é uma coisa por trás das câmeras então faculdade de cinema você trabalha com direção roteiro iluminação som edição esse tipo de coisa que é mais técnico e mais por trás das câmeras a gente até tem umas aulas que são um pouco mais um pouco interpretação só que isso é por exemplo assim aula de preparação de elenco por exemplo que é uma parada que você tem que aprender pra conseguir preparar o elenco caso você decida ser um preparador de elenco entendeu mas o foco da faculdade não é tornar ninguém atriz nem ator aí vem essa outra questão que é qual área eu quero seguir do cinema eu acho que assim a faculdade de cinema ela é um pouco diferente do que eu achava que ela ia ser entendeu eu achava que era um curso bem glamuroso tipo eu pensei que que era um curso muito mais glamuroso do que ele realmente é quando eu entrei na faculdade é eu percebi que é tudo assim é muito perrengue sabe a gente acha que o pessoal de Hollywood lá tipo é tudo super fácil super simples gravou aqui saiu o filme no dia seguinte tipo não é sabe é perrengue é é correr atrás de objeto de cena enfim não é um curso glamuroso né como eu achava que era e algumas pessoas às vezes podem achar que é e assim a área que eu decidi é seguir né que eu acho ainda que eu quero seguir eu acho que eu não tenho muito a ver com direção e nem roteiro eu gosto acho legal quem tem esse esse dom pra roteiro quem tem muitas ideias quem consegue criar personagens eu acho isso muito legal mas são umas matérias que eu não me dou tão bem é quanto por exemplo edição que é uma coisa que eu acho um pouco mais técnica parte mais técnica e mais não sei explicar mas é uma área que eu gosto um pouco mais e as pessoas perguntam o que eu quero o que eu quero trabalhar no futuro o que eu penso pro meu futuro e gente sinceramente eu não consigo assim ver o meu futuro tipo exatamente aonde eu vou estar sabe nem com relação a tipo cidade que eu vou estar morando porque faculdade de cinema é uma coisa que depois que você se forma não dá você não tem muita opção em cidades pequenas eu acho sabe acho que se você quer crescer de verdade você vai ter muito mais opções em cidades maiores assim Floripa até que tem um pouco de opção mas eu acho que São Paulo Rio sempre vão ser as cidades com mais opções de trabalho mais oportunidades enfim então eu amo São Paulo então eu me vejo morando lá talvez provavelmente não sei mas assim aonde eu encontrar um trabalho que tenha a minha cara onde eu encontrar uma oportunidade muito massa eu com certeza vou abraçar aquilo sabe então eu não sei ainda onde eu vou estar daqui a 5 anos talvez mas eu imagino assim se eu pudesse escolher o meu futuro hoje eu diria que eu estaria em São Paulo trabalhando numa produtora editando algumas coisas ou clipes propagandas até trabalhar um pouco nessa área de publicidade que eu acho que tem bastante a ver comigo assim eu sei a área que eu tenho vontade de seguir agora tá eu não sei se é a área que eu vou querer seguir tipo de certeza absoluta até o final do curso porque eu acho que é um curso que abrange muitas áreas e que tipo assim até o último ano de faculdade vai vindo área vai aparecendo áreas que você ainda não conhecia então não dá pra eu dizer com toda certeza mas eu entrei na faculdade com esse intuito e até agora é o que eu tô querendo seguir que é a parte de edição e parte mais técnica digamos assim gente eu acho que é basicamente isso minha história porque eu quis fazer cinema no que consiste a faculdade de cinema espero ter explicado pra vocês alguém aí que tinha dúvida que tem vontade de fazer cinema enfim é assim que funciona pelo menos aqui na minha faculdade e é isso gente espero que vocês tenham gostado desse vídeo se inscrevam aqui no canal a gente tá com a meta de 3 mil inscritos então não se esqueçam de se inscrever aqui no canal e se vocês assistiram até o final desse vídeo comentem comentem eu amo cinema aqui embaixo tá bom nos comentários pra eu saber que vocês assistiram até o final então é isso gente um beijo até o próximo vídeo tchau